Invoquemos a paz em nossas famílias, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São José, esposo castíssimo da Virgem Maria, homem justo e fiel aos desígnios de Deus Pai, ensinai-nos a silenciar, quando as tempestades das palavras ofuscarem o equilíbrio da paz em nosso lar. Que, na confiança divina, recuperemos a serenidade, por meio do diálogo, possamos estar unidos no amor. Maria, Virgem Santíssima, Mãe do amor misericordioso, auxiliai-nos com a sua intercessão, diante das situações difíceis, e cubra-nos com teu manto maternal, diante das incompreensões e desventuras da caminhada, e mostrai-nos o caminho da ternura seguindo os passos de vosso amado Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, Príncipe da Paz e Rei das Misericórdias, auxiliai-nos nos caminhos da bondade, do perdão e da unidade. Por seu exemplo divino, iluminai nossos passos, para que, vivendo em harmonia, sejamos para o mundo testemunhas de vossa Sagrada Família de Nazaré. Dai-nos a paz e libertai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tchau. 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 Obrigado.